Olá, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento sobre LinkedIn. Aqui quem fala é Marcos Ito, do Parede de Oportunidades. Na última aula, nós conversamos bastante sobre o LinkedIn Recruiter e o quanto ele é importante para você ser encontrado dentro da plataforma e por recrutadores e headhunters. Todos os aspectos de pesquisa são muito importantes, mas uma que a gente havia comentado são as palavras-chave. No aula de hoje eu vou te mostrar como você pode pesquisar as melhores palavras-chave de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua busca e como aplicá-las dentro do perfil, aonde você deve colocá-las para que o seu perfil tenha mais relevância na hora de uma pesquisa e seja encontrado quando algum recrutador ou headhunter estiver utilizando o LinkedIn Recruiter. É muito importante a questão das palavras-chave para aumentar a visibilidade do seu perfil e, por consequência, melhorar a sua empregabilidade. Tá bom? Então vamos lá para a aula. Te pediria para você prestar bastante atenção na aula, não precisa anotar nada e depois você assiste, você vê a aula novamente para que você possa fazer a aplicação dentro do seu perfil. Nos vemos lá na aula. Bem, meu amigo, então vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre as palavras-chave, ok? Eu vou te mostrar dois locais onde você pode pesquisar por palavras-chave e depois eu vou falar para você aonde você deve incluir essas palavras dentro do seu perfil no LinkedIn. Então, vamos fazer o acesso aqui ao LinkedIn. Vou entrar aqui dentro do meu perfil. depois de entrar aqui no perfil, visualizar o perfil. Você está lembrado no módulo anterior que a gente fez uma configuração sobre o interesse de carreira, o interesse de novas oportunidades que você comunica aos recrutadores? Nós vamos entrar no mesmo lugar, ok? Vamos entrar lá. Você lembra dessa parte aqui onde a gente falava sobre os cargos do seu interesse, né? Que você está procurando. Aqui é um ponto onde a gente já consegue encontrar algumas palavras-chave que já são utilizadas dentro do LinkedIn porque são palavras que o próprio LinkedIn vai induzir você a utilizar. Tudo leva à informação de que isso é uma palavra-chave, é uma palavra bem utilizada. Então, vamos supor que você está procurando uma vaga, não sei, qualidade, por exemplo. Quando você começa a escrever a palavra, embaixo aqui, ela já vem trazendo algumas palavras que são muito utilizadas dentro do LinkedIn. Então, vamos ver controle de qualidade. Claro, aqui são cargos, mas de repente é interessante você dar uma olhada se não tem alguma atribuição que tenha alguma relação com aquilo que você está procurando, né? Então, vamos aqui, por exemplo, algumas palavras interessantes. Analista de qualidade, tá? Eu vou anotar essa palavra aqui numa planilha Excel para a gente ter ela marcada ou você pode escrever num papel aí do seu lado porque nós vamos usar ela daqui a pouco, tá? Mas eu vou deixar ela anotada aqui. Então, a gente encontrou uma aqui, analista de qualidade. Uma outra palavra interessante aqui, ó. Garantia de qualidade. Então, vamos colocar lá, na minha anotação, garantia de qualidade. Já está bom. Duas palavras aqui já está bom. Já vai nos dar uma... Nós temos mais algumas outras fontes de pesquisa que vai ser bastante útil para a gente. Tá ok? Tá ok? Agora, você pode desenvolver mais palavras-chave aqui se você achar interessante, tá? Só toma cuidado para não fazer uma lista muito grande, né? Porque senão vai ficar difícil para a gente utilizar ela depois. Um outro local que você deve dar uma olhada é aqui, ó. Em competências, né? Então, você clica aqui em adicionar nova competência e vou colocar a mesma condição que a gente estava trabalhando lá em cima. Vamos colocar aqui. Qualidade, tá? Interessante colocar, assim, o mais completo possível, mas não coloque uma, assim, tão extenso, porque senão ele não vai encontrar. Mas, assim, nunca coloque meia palavra. Coloque a palavra inteira, né? Então, aqui, são competências relacionadas à qualidade. Praticamente todas essas palavras aqui, elas são palavras-chave. Ok? Mas vamos pegar aqui só duas também como exemplo, tá bom? Então, como competência aqui, vamos ver TQM, gestão da qualidade total. Essa também é uma palavra interessante, né? Vamos colocar aqui TQM, gestão da qualidade total. Ok? Vamos ver se a gente encontra uma outra. Sistema da qualidade. Para quem é de qualidade, sabe que é só uma palavra forte também, né? Então, vamos colocar aqui. Sistema da qualidade. Tá vendo? Já encontramos quatro palavras-chave e são quatro palavras geradas pelo próprio LinkedIn. Não foi ninguém que criou isso aqui. A gente fez uma fonte de pesquisa. Um outro lugar bem bacana para você encontrar é um link do site do vagas.com. Então, vamos entrar já nele lá. É aqui, ó. Deixa eu fechar isso daqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui no próprio vídeo. O link é vagas.com.br barra mapa de carreiras, né? Então, aqui, você vai pesquisar por um cargo, por exemplo. Quando a gente estava falando de qualidade, vamos ver aqui engenheiro da qualidade. Engenheiro da qualidade. Ok? Você viu que existe esse cargo aqui no vagas.com. Engenheiro da qualidade. Olha aqui o cargo. E o que acontece aqui? O que é que ele busca? O que é que o vagas.com busca? Ele está verificando em todo o banco de dados do vagas.com todos os currículos que têm esse cargo, esse título de engenheiro de qualidade e quais são as palavras mais utilizadas neste currículo. O que significa o seguinte. Muito provavelmente, quando uma empresa está procurando um profissional, ela vai pegar algumas palavras-chave daquilo que está dentro do seu processo. E o que está dentro do seu processo, muito provavelmente, ela está dentro do currículo dessas pessoas que tem aqui no vagas.com. Portanto, elas podem ser as palavras mais utilizadas para buscar um profissional. Quando eu coloquei aqui engenheiro da qualidade, mandei buscar, ele puxou esse balãozinho aqui engenheiro da qualidade e ela traz algumas informações aqui do lado direito. Significa que 73% das pessoas que têm esse cargo de engenheiro de qualidade são homens e só 27% são mulheres. E aqui as palavras-chave. Então, o que é que você deve fazer aqui agora? Você deve olhar quais são essas palavras que têm, que têm uma relação com o seu cargo, com a sua posição, e utilizar elas dentro do seu perfil do LinkedIn. Então, vou colocar aqui duas palavras aqui que a gente não tinha lá. Auditoria interna. Vou colocar aqui. Auditorias internas. E vamos pegar uma outra palavra aqui. Femeia. Que também é uma palavra forte. Eu não sei qual que é o significado, mas ela tem alguma coisa a ver com qualidade. Ok? Então, aqui, você pode pegar todas aqui, se você quiser, se você achar que ela tem relação com a posição que você está procurando. Também não vai pegar uma palavra que não tem nada a ver com o que você está procurando. Isso aqui é uma sugestão do vagas.com. O que mais que você consegue ver aqui nesse link? Aqui é uma informação adicional, tá? Aqui você consegue ver a faixa de salário do engenheiro de qualidade. Experiente acima de R$9.100,00, um mediano, sei lá, um pleno, alguma coisa assim, em torno de R$7.800,00, de valor médio, e começando em torno de R$6.300,00. Ok? E aqui você consegue ter uma noção de todas as pessoas que têm esse cargo de engenheiro de qualidade, quais foram as ocupações anteriores, dá para você ter uma noção de como é que é, como é que está a sua agora, nesse caso de engenheiro da qualidade. Ok? Então, nós já fizemos uma lista com seis palavras-chave. Tá certo? E são palavras que ninguém inventou. São palavras que estão no mercado, são as palavras mais utilizadas e que muito provavelmente, na descrição de cargo, para uma posição de engenheiro de qualidade, pode ter essas meia dúzia de palavras aqui, ou até mais, se você puder pesquisar. Agora, aonde você coloca essas palavras? Bom, vamos lá para o perfil do LinkedIn. O mais correto seria que você tivesse essas palavras dentro do seu perfil profissional. Você coloca aqui, você vê como é que está a descrição das suas atividades, aqui, e dentro do possível colocar essas palavras. Ok? Por quê? Você viu no LinkedIn Recruiter que ele tem uma opção de fazer pesquisa por palavra-chave. Está lembrado? Aquela pesquisa de palavra-chave, ela vai ver dentro do seu perfil inteiro. Ele vai ver tudo. Vai ver o seu perfil inteirinho e vai procurar aquela determinada palavra-chave. Agora, vamos pensar que você não consegue colocar isso aqui na sua descrição por algum motivo. Mas você precisa ter isso dentro do seu perfil para que ele seja encontrado. Uma dica que eu passo para vocês é o seguinte. Você coloca aqui, aqui no sobre, ok? Aqui no sobre. Você abre o sobre, clica aqui no lápis, como se você estivesse editando. Aqui no finalzinho do texto, isso aqui é um macete, ok? É um macete para você aparecer pelo LinkedIn Recruiter. Você põe um espaço aqui para baixo. Então, hashtag, e vamos ver uma palavra lá, analista da qualidade. Hashtag, analista da qualidade. Próxima palavra, Garantia da qualidade. Hashtag, garantia da qualidade. Próxima palavra, hashtag, TQM, gestão da qualidade total. E assim, sucessivamente. Entendeu? Quando você coloca esse hashtag, a palavra, e a pessoa, o recrutador, estiver fazendo a pesquisa por palavra-chave, você lembra, vou te falar mais uma vez, o LinkedIn Recruiter, quando ele busca por palavra-chave, ele vai ver em todo o perfil. Vai abrir o seu perfil. Você vai ser achado pelo LinkedIn Recruiter, e você vai ser mais uma opção, o recrutador, o Headhunter, para que ele comece a avaliar o seu perfil. Quer dizer, o seu perfil vai ser encontrado, e pode ser desejado, e vai aumentar a possibilidade de você participar de uma vaga. Ok? Deu para entender como é que funciona? É bastante interessante, né? Isso é uma ferramenta, é uma forma de utilizar, é uma forma de fazer com que o seu perfil apareça numa fonte de pesquisa e aumentar a sua empregabilidade. Espero que você tenha tomado nota. Se você não tomou nota, refaça, reveja o seu perfil, pesquise as palavras-chave alinhadas ao título que você está procurando, a oportunidade que você busca, e mãos à obra. Boa sorte, meu amigo! Muito bem! Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Só para recapitular, nós falamos hoje sobre palavra-chave. Mostrei para você aonde você pode pesquisar as palavras interessantes para o seu perfil, né? E aonde colocá-las dentro do perfil do LinkedIn para aumentar a sua visibilidade e, por consequência, também a sua empregabilidade. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes também. Informações de contato e campos do perfil que são negligenciados. Uma boa parte dos meus mentorados, as pessoas que fazem o trabalho do LinkedIn comigo, tem alguns campos que eles não preenchem e é isso que nós vamos ver na próxima videoaula. Não se esqueça também que em breve você vai receber um e-mail informando o dia e o horário que a gente vai fazer uma mentoria online, ok? Onde a gente vai poder bater um papo, onde você vai poder trazer as suas dúvidas e se eu souber esclarecê-las, com certeza as farei, ok? Então, te vejo na mentoria online ou então na próxima videoaula. Obrigado por hoje e até lá! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto